Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Nuzlocke de Pokémon Platinum, o penúltimo episódio. E antes de começar, eu tenho que fazer alguns comunicados aqui. Primeiro, sobre a conta no Twitter que eu fiz. Muitos de vocês podem não ter percebido ainda, mas eu tenho uma conta no Twitter agora. E eu venho postando na descrição o link do Twitter. Inclusive, eu vou postar na descrição desse vídeo também. Então, se vocês quiserem me seguir, me sigam. Nesse momento, eu tenho basicamente seguidor nenhum. Então, eu não fiz nenhum post ainda, mas a partir do momento em que tiver pessoas me seguindo, eu vou, pretendo, fazer os posts serem postados, obviamente. E lá eu vou falar sobre Pokémon e outras coisas que eu quiser falar. Nesse momento, só o que eu postei foram links pra vídeos que eu postei no dia. Então, também é uma área pra poder achar vídeos meus, ao invés de você ter que procurar pelo YouTube. Esperar que o YouTube mostre pra você, no caso. A segunda coisa. Eu queria falar sobre a geração 4 e os seus HMs. Porque a gente tá indo pro Victory Road agora. E no Victory Road, você precisa de Surf, Rock Smash, Strength, Waterfall e Rock Climb. Então, você precisa de 5 HMs pra poder se locomover no Victory Road. O que é insano. É, tipo, inacreditável o quanto você precisa de HMs. Por isso, eu tive que tirar a Cut da Paula e ensinar Waterfall pra ela e contar com o Actillery pra usar Surf. Ainda bem que eu tenho um Pokémon tipo água no meu time. Porque senão eu teria que colocar um HM em um outro Pokémon que eu não quisesse. Talvez Strength no Raichu, por exemplo. Eu não teria escolha. Mas ainda bem, eu tinha o Actillery, então tudo deu certo. Terceiro comunicado. Eu não peguei um Pokémon nessa área ainda. Nessa cidade, no caso. Eu nem me lembro se esse era o terceiro comunicado, mas é uma coisa que eu tenho que lembrar também. Eu posso pegar um Pokémon em cada rota, mas em cada cidade. A cidade conta com uma rota. E eu não peguei no episódio anterior. Então eu vou pegar agora. Só tem água, não grama. Então só o que eu posso fazer é pescar um Pokémon e pegar ele. É outro Remoraids, então... Provavelmente não será usado agora que eu já tenho o Actillery. Mas não sou eu que vou ficar dispensando Pokémon. Muitas Streaks, pelo visto, vão ser quebradas nesse Nuzlocke. Primeira Streak do meu Pokémon inicial morrer. Pela primeira vez eu usei um Pokémon inicial e ele morreu antes do final. E pela primeira vez eu vou passar o jogo todo de um Nuzlocke sem ter nenhum Valplum. Ou seja, capturar um Oddish e evoluir ele até Valplum. E também... Pela primeira vez eu vou passar o Nuzlocke todo sem ter um Gerardus, pelo visto. Porque mais uma vez eu pesquei e eu não consegui um Magikarp. Então muitas Streaks estão sendo quebradas aqui. Sobre o Valplum eu meio que já sabia. Porque eu não sei se tem muitos Oddish. Isso se tiver Oddish em geral. Mas eu fico muito surpreso com o fato de eu não ter tido nem a chance de pegar um Magikarp. Mas ainda não acabou. Ainda tem água por aqui, então o Reikin sabe. Não sou eu que vou querer desistir antes da hora e quebrar minha cara. Ok, vamos tentar nos locomover aqui. Aqui o Pokémon da área. Então qual vai ser? Um Pelipper? Level 40? God damn! Tudo bem. Talvez possa ser usável no futuro? Acho improvável. Mas não vamos descartar a possibilidade. Ele usa Stockpala ainda por cima. Aumentar a defesa. Irritante. Bom, vou identificar ele e depois usar minha Netball. Aliás, eu até comprei algumas Pokéballs recentemente. Só que não tem porquê. Não tem porquê, porque é ótimo. Não tem porquê, já que não tem muito mais rotas até o final do Nuzlocke. Até a vitória na Liga. Então é literalmente desperdício de dinheiro. Vamos lançar essa Netball aqui. E torcer para que ele fique. Nem girou. Uau. Ok, interessante. Stockpala de novo. Então eu posso usar esse Beam mais uma vez. Ok, eu acho que eu vou matar ele. Porque ele usou Speed Up. O que tira o Stockpala dele. Eu não estava prevendo isso. Eu até esqueci que isso é um ataque que existe de verdade. Então eu acabei matando o Pelipper sem querer. Uma pena. Mas como eu matei ele sem querer. Eu ainda tenho mais uma chance nessa rota. São as regras. Mas o Pokémon tenta Crew dessa vez. Melhor. Definitivamente melhor. Eu vou tentar lançar a Quick Ball dessa vez. Para não fazer merda. Já que eu tenho a Quick Ball. Eu tenho que usar ela. Só tem mais 3 depois dessa. Então vai dar para jogar uma Quick Ball em todos os Pokémons. Em cada rota até o final. É, e ele fica. Ele devia ter usado a Quick Ball desde o início. Contra o Pelipper. Apesar de que graças a isso. Eu pude capturar um Tentacru. Então talvez tenha sido para o melhor. Ui, 80 Tentacru. Nice. Inclusive. Inclusive. Hum. Hum. Nice. Vai ser o nome dele. Okidoki então. Não tem passagem para aqui. Goddamn. E eu vou ter que enfrentar esse cara. Goddamn de novo. Provavelmente todo o caminho. Até a liga vai ser um passeio no parque. Até o final. Onde eu terei que enfrentar meu rival. Mais uma última vez. O que pode ser problemático. Eu não sei se vai ser. Mas é possível. Porque ele usou Fly aqui. De todos os movimentos para ele usar. Então eu vou aproveitar esse turno livre. Para curar o Actiller. Tudo bem que ele é tipo voador. Mas ele é. Uma raia. Ele é um Pokémon. Baseado em uma raia. Ah não. Ele usou Bounce. O que meio que é a mesma coisa. Ah. Você me paralisou. Thanks. Thanks. E Confuse Ray também. Ufa. Esse vai ser um daqueles dias. Não vai? É. Vai. Ah. Esse vai. Uau. Eu passei. Eu passei pela paralisia. Ih. A confusão. Raro Poggers Moments. No meu canal. Bom. Vamos usar um dos meus Cookies. Tirar a paralisia. E a confusão ao mesmo tempo. Inclusive. Definitivamente. Eu vou ter que fazer um estoque. Desse Lava Cook. Para quando eu for. Enfrentar a Liga. Definitivamente. Eu vou precisar. De muitos. Falando na Liga. Eu não sei se eu vou me lembrar. De falar isso no final. Então é melhor. Já ir dizendo agora. Demorou muito tempo. Para sair episódios novos. Tipo. Alguns dias atrás. Eu estou lançando agora. Eles em sequência até. Mas alguns dias atrás. Passou. Tipo. Dez dias. Sem episódios novos. Do Nuzlocke. E provavelmente. Vai passar. Ainda mais tempo. Sem episódios novos. Do Nuzlocke. Quando eu chegar na Liga. E por que isso? Porque enquanto o Volkner. Tinha um. Electrovire. Eu acho. No level. 50. A Cynthia tem um Garchomp. No level. 65. Aliás. Não no level. 60. Ou Electrovire. No level. 50. Na verdade. Então ainda pior. A Cynthia tem um Garchomp. 15 levels. Acima. Do. Pokémon mais forte. Do Volkner. Então. Um longo período de tempo. Tendo que treinar. Será necessário. Até que eu seja apto. Para participar da Liga. Isso eu não quiser perder. No processo. Ok. Bati em mim mesmo. Pela primeira vez. Depois de algum tempo. Então eu não posso realmente reclamar. Ainda confuso. Quatro turnos. Ah. Se fuder vai. Se fuder vai. Waterpulse. Tudo bem. Isso não vai matar. Nem com crítico. Ok. Ótimo. Acabou. Mais uma vez Pokémon fazendo o que Pokémon faz de melhor. Colocar batalhas. Irritantes. No meio do caminho. Só para atrasar o seu progresso. Eles ficam tipo. Ah. Esse jogo tem 30 horas de conteúdo. É. 20 horas de batalhas que você não queria ter de preferência. Mas é. São 30 horas no final. Ok. Vamos colocar o roteador primeiro. E claro. Sei que tem. Speedrunners. Que terminam esses jogos. Tipo. Ultra rápido. Tipo. 2 horas. 3 horas de rápido. Mas nenhum jogador normal pode ser. Realisticamente esperado. De. Jogar como um speedrunner. Sabe. Existe uma razão para eles serem. Apenas uma. 1%. De porcentagem. Dos jogadores. Apesar de que. O Dark Viper U. Que é um cara que eu sigo. E recomendo muito. Ele falou sobre como. Ele não é tão bom. Quanto alguns jogadores. Em determinadas coisas. Porque. No caso. Ele faz speedrun de GTA V. Ele não é tão bom. Em. Em algumas coisas. Como corridas. Do que alguns jogadores. Apesar de ele ter. Tipo. 8 mil horas. Jogando GTA V. 5. Para poder fazer. Os speedruns. Porque ele já fez. Inúmeros. Runs. Incompletas. E completas. Então. Ele explica. Eu não sou tão bom. Nesse tipo de corrida. Porque eu não faço. Esse tipo de corrida. Em uma run. O que faz sentido. Você sendo. Meu Deus. 6 pokémons. Você sendo um speedrunner. Você vai treinar. Apenas. O que você sabe. Que você vai ter que. Apresentar. Durante a speedrun. Treinar alguma coisa. Que não vai fazer parte. Da speedrun. É completamente. Sem sentido. Então. Enquanto ele é. Capaz. De fazer. Alguns glitches. Para poder avançar. No jogo. Muito bem. Afinal de contas. Isso você faz. Em speedruns. Talvez ele não ganhe. Uma corrida. Do GTA Online. Uh. Double hit. Isso é merda. Não. Você não quer aprender isso. Desistir. Mais uma vez. O poder da edição. Salvando vocês. Vocês não tiveram que assistir. Essa batalha. Extremamente longa. Extremamente arrastada. A Game Freak. Achou que era. Absolutamente necessário. Para o jogo deles. Colocar dois treinadores. Forçando você. Em uma batalha dupla. Aonde cada um. Tem três pokémons. Então seis no total. Era absolutamente necessário. No design. Do jogo deles. Com certeza. Esse jogo. Não seria considerado. Nove barra dez. Ou um nove meio barra dez. Pela maioria dos fãs. Se não tivesse. Essa luta dupla. No processo. E obrigatória também. Então. Obrigado Game Freak. Que fez essa batalha. Ser obrigatória. Para que eu nem tivesse a chance. De perder as maravilhas. Que essa batalha foi. Eles pensaram. Não. Talvez alguns jogadores. Não participem. Nessa batalha. Sem querer. E a gente não quer isso. Então. Vamos fazer ser obrigatória. Tanks. Por sinal. Eu nem cheguei no Victory Road ainda. Então. Eu tô um pouco assustado. O quão longo esse vídeo vai ser. Estatisticamente. Vídeos mais longos. Não vão bem no meu canal. E claro. Eu não. Quero evitar um vídeo longo. Só por causa disso. Porque. Foda-se. O vídeo tem que ser certo. Não. E bem. Por ir bem. Ok. Eu consegui passar. Sem batalhar com ele. Mas ao mesmo tempo. Isso continua sempre falando. No meu ouvido. Ah. De preferência. Termina o vídeo mais rápido. Porque. Vai ter mais chance. De bombar e tal. Ninguém quer assistir um vídeo. De 50 minutos. Uma hora. De uma pessoa jogando. Esse jogo velho. De mais de 10 anos atrás. Aí eu acabo ficando. Com essa vontade de ruxar. Por exemplo. Eu correndo nessa batalha aqui. Ao invés de derrotar o Tentacru. Porque eu não queria ver a animação. Do ataque. Ah. Uma Dive Ball. A Dive Ball é interessante. Porque na geração 3. Ela melhora a chance de captura. Quando você mergulha. Só que. Não tem mergulho. Na geração 4. Graças a Deus. Então. O que você faz? Ah. Faça a Dive Ball. Funcionar em Pokémons. Enquanto você surfa. Sabe? Então. Basicamente. A mesma coisa que é Net Ball. Porque. Enquanto você surfa. Você sempre vai achar Pokémons. Que são tipo água. Eu acho. Inclusive. Isso pode ser um tema interessante. E. Talvez não um tema. Para um vídeo. Inteiro. Mas talvez. Uma parte. Ah. Eu estou confuso. Não. Eu estou confuso. Cara. Se eu bater em mim mesmo. Ele morre. Eu não quero que ele morra. Então. Eu vou ter que estender. Essa batalha ainda mais. Tanks game. Mas enfim. Pode ser um tema interessante. Para. Fazer um negócio. Tipo. Ah. Pokémons. Que você. Pode encontrar. Em uma área. E você não. Iria esperar. Que ele fosse aparecer. Nessa área. Basicamente. Aí. Se tiver algum Pokémon. Que pode ser achado. Na água. Sem ser. Tipo água. Ele poderia fazer parte. Do vídeo. Eu vou pesquisar. Sobre isso. Assim que eu terminar. De gravar. Esse vídeo. Na real. Ok. Vai dar agora. Ele não vai me confundir. De novo. Uh. Um crítico. Meu Deus. Ok. Pelo menos. Ele não me. Me envenenou. Ok. Você está morto. Certo. Certo. Ótimo. Então. Vamos trocar. Para Rose Raid. Ela precisa. De um pouco. De level. Também. E com exceção. Do Tentacru. Ela pode causar. Um dano. Ok. Em cada Pokémon. Nessa rota. Eu suponho. Né. Ok. Deixa o cara passar. E aí vai. E aqui está. A cachoeira. Onde você tem que usar. Waterfall. E. E essa daqui. É uma rota nova. Uma rota chamada. De Liga Pokémon. O que é interessante. Ok. Victory Road. A frente. Isso aqui é interessante. Na verdade. Porque essa rota. Se chama Liga Pokémon. Só que a Liga. Não está aqui. Então. O que diabos. Significa. Talvez seja. Uma rota. Que começa aqui. Mas termina. Quando a Liga. Realmente está na sua frente. É. Esquisito. Mas. É uma rota nova. Então. Hora de pegar um Pokémon aqui. Eu vou pegar um Pokémon pescando. Porque. Eu imagino que surfando. Eu vou achar basicamente. Mais do mesmo. Tentacruz. Tentacruz. Pelipers. Talvez um Mentaic. Nem mesmo uma fisgada. Profunda. Vamos tentar de novo. Considerando o fato de que eu estou usando. Ok. Fijo é um Pokémon. Ah. Mais de Carpe. Ah. Um outro. Um outro Remarade exatamente igual. Mano. Foda-se isso. Eu não quero ele. Tipo. Esse daqui não. Esse daqui eu vou desnobar mesmo. Foda-se. Mas. Considerando o fato de que eu estou pescando um Pokémon. Procurando um Pokémon. Em cima de uma cachoeira. Você iria esperar que isso fosse. Tipo. Como é que eu posso dizer. Fosse. Apropriado. Para ter mais Carpes. Porque sabe. É a lenda da Carpa. Que. Consegue subir uma cachoeira. E se torna um dragão. No final dela. Então. De repente. Até um. Um. Guero dos. Feito já. Tipo. Faria sentido. Sabe. Hum. Ok. Tem um Pokémon aqui. Então vamos pegar ele. É um Graveler. Então. Honestamente. Nós não vamos pegar ele também. Aí você pode estar se perguntando. Por que isso? Por que você está desnobando um Graveler? Ele poderia ser bom. Sim. Mas veja bem. Se eu não pegar ele de primeira. Ele pode se explodir. E se ele se explodir. Ele vai matar a Roserade. Então eu realmente não acho. Que ele vai ser importante o bastante. Para eu arriscar a Roserade. Eu desci aqui. Para tentar pegar aquele item. É. Não tem outra passagem. God damn it. Eu desci ali. Para tentar pegar aquele item. Só que tem. Uma pessoa. No caminho. Então eu vou ter que entrar em uma batalha. Por aquele item. Aí você já está extrapolando. O meu limite. Aquele item teria que ser muito bom. Para valer a pena. E eu não acho que ele vai. Como é que eu posso dizer. Cumprir a minha expectativa. Então vamos subir de novo. Já que. Caralho. Eu só olhei para cima. Eu só olhei para cima. Isso não foi um passo. Já que eu decidi. Não capturar um pokémon aqui. Eu suponho que eu posso começar a usar. Repels agora. Claro que. Conseguir algum nível aqui. Ou outro. Poderia ser útil também. E esses pokémons. Dão uma quantidade de experiência ok. Ok também. Nada. Incrível. Provavelmente eu vou ter que ficar aqui. Por muito tempo. Treinando. Para ficar apto. Para a liga pokémon. Mesmo não sendo um aumento de nível. Tão incrível assim. Muito provavelmente é o melhor que. Vai ter. A não ser que eu. Faça revanche. Faça revanche com NPCs no caminho. Mas provavelmente isso vai. Dar muito trabalho. Para poder preparar. Tanto trabalho. Que vai ser. Mais demorado. No final das contas. Do que só. Farmar aqui. Nessa caverna. Eu vou esperar a Roserade chegar ao level 49. Então eu vou. Ligar o Repel. Ok. Eu temo. Que não vai ter uma passagem ali também. Sabe. Quando aquela NPC falou. Que o caminho era confuso. Eu devia ter botado fé nela. A Roserade chegou no level 49. Então é a hora dos Repels. Porque até eu tenho o meu limite. Eu só tenho 5 desses. Então eu tenho que fazer contar. Ok. O caminho é aqui sim. Tem outro item ali. Mas não deve valer a pena. E tem uma treinadora. Que não vai olhar para o outro lado. É. Ok. Ok. Uma Blitz. Isso é OP. Tipo. Muito OP. É tão OP. Que eu vou ter que trocar. Uau. Eu não estava esperando que ela. Iria real usar um Pokémon. Que iria obrigar a minha Roserade a sair. Um Pokémon que vence ela em 1v1. Ainda bem que ela errou esse Sing. Meu Deus. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. A geração 4 é uma maravilha. Eu derrotei ela. Imagina isso no contexto do anime. Eu acerto ela. E ela leva uns 20 segundos. Até perceber que morreu. Ok. Um Glalie. Rapaz. O Rage vai ser a minha melhor opção contra isso. Eu realmente sou fraco. Com Pokémon tipo Ice. Não vou nem mentir. Tão fraco. Que até um Glalie. Dá um pouquinho de medo. Ok. Ok. Aparentemente isso é um Glalie sem Stab. Ele só usou o Shadow Ball duas vezes. Então. Acabou facilitando. Também tirou o risco de eu ser congelado. Olha quanta experiência. Considerando o quão merda o Glalie é como um Pokémon. É estranho. Ele dá tanta experiência assim. Agora um Magnezone. Essa garota tá poderosa hein. Caraca. Que NPC é esse? Honestamente. Eu nem tenho um bom Pokémon pra enfrentar isso. Vou ter que ir pro meu Chuchu. Porque ele é literalmente o melhor possível. Não bom. Mas é o melhor possível. Agora que o meu Infernape está... No céu. Dos Pokémons. Eu não tenho mais um Pokémon pra socar. Os Pokémons tipo Steel. Então eu acabo sofrendo horrores contra Magnezones. E claro. Eu não tenho o meu Raidon também. O que atrapalha. Ele usa Thunder Wave. É claro. E Discharge agora. Eu vou tentar usar Discharge também. Porque tem uma chance maior de paralisar. Ok. Bom crítico. Bom crítico. Infelizmente agora deve ser a hora que ela vai usar um item. Não. Ela não usa itens. Ótimo. Ok. Eu não fiquei preso paralisado também. O que ajuda. Vou ter que gastar mais um item. Mas... Podia ser pior. Eu poderia ter que gastar mais um Pokémon talvez. Essa aqui é uma NPC que pode ser útil pra fazer revanche. Claramente ela tem Pokémons que vão dar muita experiência. Cadê o meu negócio? É medicamento né? Sim. Tá aqui. Ok. O que acontece se eu subir aqui? Mais lugares. Que diabos é aquela marca lá em cima do lado da pedra? Tipo. Não parece um treinador nem nada. Mas acho que tem mais uma aqui do lado. Olha lá. Que que é isso? Que diabos. Isso aqui é uma rampa pra usar a minha bicicleta? Tipo. Não. Ah. Se eu conseguir velocidade sim. Infelizmente isso tudo é só pra um item. God damn it. Eu não preciso desse item. Eu passei por cima dele cara. Como é que faz isso então? Eu tenho que ir devagar de propósito? É. Devagar de propósito. Tudo isso pro Max Elisha? Ah. É pro caralho cara. Ridículo. Ridículo. Rock Smash pra baixo. Só vai ir pra outra passagem que eu também já vi embaixo então. Nenhum motivo pra fazer isso. É. Se Victory Road está. Pelo visto irá se tornar o Victory Road mais confuso até agora. Também não ajuda o fato de eu ter ficado cego e não conseguir achar mais nada. Ouvido. Ok. Isso daqui é embaraçoso. O Repel fica em itens. Coisa de curar, blá blá blá. Fica em medicamentos. Ok. Isso aqui é pra pegar a ponte. Pelo visto a ponte é o caminho. E não por baixo. Eu vou por aqui. E aí eu faço o meu caminho de volta. O que não é o que eu quero fazer. Uhul. Então a ponte não é o caminho. Porque. Não. É por baixo. Desse jeito. Talvez seja o caminho ainda. Só que não. Porque só tem um item. É mais um Max Repel. Então pelo menos eu. Tipo carrego o meu estoque de Max Repel. Uhum. Então eu tenho mesmo que usar o Rock Climber ali. Se pelo menos os meus pokémons pudessem quebrar essas pedras. Que tem uma cor diferente. Mas infelizmente eles só conseguem quebrar pedras que são marrons. O que? Quebrar pedras que tenha uma cor branca? O que? Você é insano? Hum. Estou extremamente confuso. Então afinal de contas eu tenho mesmo que ir pra baixo. Eu não tenho um jeito de ir pelo caminho de baixo. Sem ser por aqui. Então talvez tenha um propósito. Hum. Eu tenho que me lembrar de ir pelo ladinho daquele velho ali. Que diabos eu faço? Se eu empurrar a pedra uma vez. Eu não me prendo. Porque eu posso empurrar essa aqui pro lado. Me prendo sim. God damn it. Eu super me prendo. Então o que eu faço aqui? Eu tenho que sair da área. Ah meu Deus. Eu tenho que sair da área toda. Só pra recarregar. É. Essa daqui vai ser uma das boas senhoras e senhores. Então a batalha contra esse cara é obrigatória afinal. Ótimo. Eu adoro quando batalhas são obrigatórias. Eu não posso fazer nada a respeito. É o meu favorito. Isso aqui é o Memoswine. O que é extremamente perigoso. Vamos ver o que acontece se eu atacar com a minha Roserade. Só checando pra ver. Ok. Ele morre com um ataque só. Provavelmente o item que eu tenho pra aumentar o poder dos ataques tipo Grass. Tiveram uma participação em eu conseguir nocautear ele. Ok. Essa coisa aqui. Essa coisa aqui que só 2% dos fãs de Pokémon lembram que é um Pokémon. E eu não faço parte desses 2%. Ok. Ele sobreviveu. Usual Slash. Hum. Hum. Esse dano cara. Nossa senhora. Susto é bom. Susto é bom pra poder sentir o seu coração bater. Tá ligado? Um Rampartos agora. A Rosélia ainda é a melhor opção contra um Rampartos. Eu acho. Posso usar Giga Drain aqui. E ele não tem uma boa defesa especial. E ele é fraco contra isso. Ufa. E mais uma batalha obrigatória. E mais uma batalha obrigatória. Eeeeeee. Eeeeeee. A gente não tem um nome no Clefable e não é super efetivo. Ah... Bons... Bons tempos antes das Fairtypes. Eu não sou um odiador de Fairtypes. na realidade eu odeio só porque demorou muito pra que eles fizessem essa mudança demorou tanto que você pode dizer como é que eu posso dizer isso agora o timing foi muito não ideal, sabe tipo, na sexta geração todo mundo já se acostumou muito de como o sistema de super efetivo e resistência funciona ninguém quer uma mudança tão tarde assim na história do jogo quanto que esse surf vai tirar aliás muito vai tirar muito ui minha nossa ah, e ele tem crunch também, ele usou crunch no meu switch pro roteador ah, moleque é agora, cara é agora hum hum ok, eu tenho meu sighter ainda que deve ser uma vitória garantida ok, crunch de novo ok, e reflex não funciona mais então, é perfeito pro meu sighter aparecer e finalizar ah, vocês estão vendo é por isso que eu não gosto dessas batalhas obrigatórias elas só são uma chance de eu perder um pokémon de bobeira por isso que eu tento evitar elas com uma praga eu evito elas exatamente como eu evitava pessoas na época da pandemia falando na época de pandemia vocês ainda fazem algumas coisas que vocês faziam na época da pandemia até hoje tipo, mesmo depois de ter amenizado e todo mundo ficar tipo ah, tá tranquilo agora foda-se eu ainda passo álcool gel na minha mão o tempo todo tipo, alguém aperta a minha mão hoje em dia eu fico puto se você chega em mim aperta a minha mão eu fico puto porque tipo, mano você tá pegando a minha mão com a tua mão contaminada com certeza vai se fuder quem me cumprimentar só faz um rei com a mão, sabe balançando a mão já é bom bastante mas não aperta a minha mão aí toda vez que aperta a minha mão eu tenho que procurar por um álcool pra que assim eu não fique não é nem necessariamente por covid mas a covid fez você perceber que sabe peraí, o que? ah, ok já tô usando o bagulho ok eu posso passar pelo velho pelo menos a covid fez você perceber que é simplesmente anti-higiênico mesmo tipo mesmo se ele não for passar covid ele vai passar gripe, talvez se ele pegou um negócio de transporte público e alguém espirrou tipo, só um resfriado normal ainda assim é um resfriado porra, eu não quero pegar resfriado resfriado é uma coisa que não tem a vacina mágica pra impedir que você tenha então é esse negócio de apertar a mão é super gay não apertem a mão mais das pessoas só deem soquinho ou então um joinha tipo ei, beleza e aí dá um joinha de volta aí você dá um joinha de volta e é beleza, beleza esse é o jeito correto de se cumprimentar pessoas nos dias de hoje dá a entender que eu venço ele em 1v1 aqui mas eu tenho medo dele soltar um ataque mais forte agora e se ele tiver rock slide ai meu deus perceberam de como esse sprite de machamp é esquisito pra caralho nesse jogo tipo, as mãos não tão saindo das costas dele tão saindo da cabeça dele tão saindo do ouvido ele o machamp nesse jogo no sprite desse jogo é só um brother normal tipo um machoque normal só que ao invés de orelha ele tem braços não é desse jeito que um machamp funciona com certeza um dos sprites mais de baixo nível da geração 4 que é boa em sprites em geral de não ter gastar uma água água é uma comodidade difícil de se obter no mundo de pokémon ok o ambiente mudou agora tem água aqui e isso me dá a entender de que eu estou fazendo progresso ok yeeey mais uma batalha obrigatória uhuu cara eu tava com saudade de enfrentar algum treinador contra minha vontade ainda bem que a gente teve mais um mas o lado bom é que eu vou finalmente poder usar signal beam pra fazer dano super efetivo com a chiller desde que eu coloquei signal beam nele eu não tive a chance de usar ah e ele perdeu o kill nice bom ele usou safeguards o que não faz diferença nenhuma humm um abyssal claro exatamente o que eu ia esperar de um treinador de pokémons psicos um pokémon que é tipo dark então é exatamente o oposto faz todo sentido ele usou double team então eu posso errar e ficar triste ok eu acertei mas errar matar com um ataque só por favor por favor por favor por favor um dusk no ar agora claro típico de um treinador de pokémons psicos usar um pokémon que é tipo fantasma então que também causa dano super efetivo em pokémons psicos tem tudo a ver ok eu sei que eu estou tirando sarro aqui mas é ok alguém que tem poderes psicos usar fantasmas porque o lance deles é meio de poder contactar os mortos pelo menos é isso que eu penso que psicos na vida real são quer dizer psicos na vida real são charlatãs claro nenhuma dúvida aqui mas eu acho que essa é uma das coisas que uma pessoa que disse é psica poderia fazer ok mais uma área com waterfall já que eu trouxe um pokémon com waterfall aqui eu me sinto motivado ao usar aqui tem um treinador aqui então me sinto motivado a ir para o lugar oposto o que só me dá esse item mas é um tiem para dragon pose é não é de se jogar fora considerando o fato de que a treinadora da liga tem um guard chump como seu ace pode ser útil ter dragon pose em um dos meus pokémons isso se um deles puder aprender o que eu acho que não é o caso será que o actiller pode aprender dragon pose a impressão que dá é que ele pode aprender meio que qualquer coisa então eu suponho que sim ok tem alguma coisa aqui embaixo ou eu vou ter que ir para aquele caminho o que que é isso duas pessoas andando em fila só tem umas duas repels então a partir do momento em que eles acabarem o inferno se inicia ok deixa eles andarem não ok entra na água entra na água vamos 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 sem tempo perder sem tempo perder tem dois maníacos andando em círculos aqui ok tem uma entrada que é secreta ah mas é só para conseguir esse item aqui é um é um hair candy ok um hair candy vai me poupar de ter que aumentar o nível de um dos pokémons uma hora então eu perco tempo aqui e ganho tempo no futuro então meio que faz ser bom bastante vale a pena então tem que ir para aquele caminho aquele caminho que tem um treinador nenhuma surpresa aqui vamos usar o waterfall de novo que é extremamente broxante nem parece que você está escalando a a onda realmente parece que você está invocando um vórtex que te flutua até o topo da cachoeira e vamos ver o que esse cara tem dois pokémons ok não são muitos e são pokémons do tipo dragão ele é um treinador de dragões o que é bom porque eu tenho Ice Beam o Dragon Dance teria sido bem perigoso então se eu não tivesse um pokémon com Ice Beam é sobre Fair Types eles tiveram que criar os Fair Types porque Dragon Types são só fortes demais os únicos pokémons que podiam resistir a Dragon antes de Fairies eram os Steel Types e todo pokémon tipo dragão tem coverage tem opções de ataques que são oh ele usou Dig aqui essa coisa não vai me matar com um Dig aqui certo certo ele nem é completamente evoluído Dig só tem 80 de poder é não chegou nem perto de matar eu estou viajando mas é os Steel Types só não são bons o bastante para poder impedir os Dragon Types então eles tiveram que criar os Fairies o meu problema realmente não é a existência de Fair Types é o fato de eles terem demorado tanto para criar eles então a fanbase se se condicionou digamos assim a um tipo de meta e esse tipo de vantagens e desvantagens ter um pokémon ter um tipo de pokémon aliás que é simplesmente imune a um dos tipos mais comuns que tem foi algo muito inesperado e meio difícil de engolir na hora ok aqui é só se eu quiser voltar o que absolutamente não é o que eu quero deixa eu fazer uma busca aqui tem um item aqui mais a frente mais um Max Elisher eu descobri recentemente eu acho que já falei isso em um outro Nuzlocke como Elisher e Eaters eles na verdade não são vendidos em lojas então eles são limitados a partir do momento que você usa todos que tem disponível no jogo tipo em itens você fica sem essa aqui é a saída se essa for a saída porque que tem um gordinho na frente o efeito de repel terminou tá essa daqui não pode ser a saída porque se for a saída tem um gordinho na frente isso não é justo então não pode ser a saída talvez seja um local secreto que você pode ir a partir do momento em que você vencer a liga ou qualquer coisa do tipo o que importa é que eu tenho que enfrentar esse velho pra passar o que não é fun times um porigão zinão cara um porigão zinão porigões zis são terríveis porque você não sabe o que ele pode ter ele pode ter thunderbolt ele pode ter sbin try attack com adaptability pode ser extremamente doloroso thunderbolt tá vendo ai meu deus sobrevive a um deles ok sobreviveu uff a crise foi evitada ah meu deus eu queria muito não ter que fazer essas batalhas vocês não tem ideia vocês não tem ideia de quanto eu iria pagar alguém pra que ele jogasse o jogo por mim e fosse exatamente pro caminho que ele tem que ir pra poder só chegar na liga logo e é claro essas batalhas não são evitáveis então eu estou fazendo o melhor possível mas ainda assim eu estou andando em círculos em alguns momentos eu não vou mentir se fosse algum outro jogador provavelmente ele já teria chegado no final um speedrunner por exemplo brine só é bom quando eu estou quase morrendo é então não foi muito bom agora eu me pergunto se eu poderia usar brine no pokémon showdown e fazer funcionar porque é um conceito que é bom contra stall porque quando você usa um ataque e faz o adversário ficar com menos que a metade mas você não tira ok ele quer aprender de charge aqui eu posso colocar no lugar de shockwave tranquilamente então quando você tira menos que a metade um jogador que usa stall pode ficar confiante que ele pode usar soft boil ou recover e aí você pega ele de surpresa usando então o coisa o brine e aí acaba derrotando ele porque causa mais dano quando o outro pokémon está quase morrendo está com menos de 50% então poderia ser interessante mas eu acho que só contra stall pokémons que são ofensivos eles não vão sobreviver a mais do que dois ataques de qualquer maneira talvez usar um set de um pokémon que tenha um ataque sobrando empolion é meio que desse jeito ele usa stealth rock surf hydro se ele quiser ter uma opção de ataque mais forte e ice beam então você pode colocar brine no lugar de hydro pump ok o que eu quero usar aqui fresh water sim fresh water pra você pra você vai ter que ser duas e pro auxiliary também só uma ele está ok então eu venho aqui e uso rock climb mais onde na direita ou na esquerda posso usar rock climb nos dois lados vamos tentar aqui primeiro tem essa passagem pra essa subida aqui não só item como que eu faço pra poder pegar esse item eu empurro pra frente essas duas pedras e pra cima é essa fácil dark pulse isso é um bom time então é meio que assim né eu estou meio que perdendo tempo em alguns lugares mas pelo menos eu estou conseguindo coisas boas eu acho que consegui dois hurricane eu acho que foram dois posso te enganar sobre isso e consegui dois bons times então está sendo uma perda de tempo tecnicamente sim mas estou conseguindo coisas que podem ser úteis no tipo no final tem que pensar em tudo como uma aventura completa ah mais um treino esse treino esse lugar é ideal pra treinos ele diz treino forçado não é ideal cara se você quer treinar você podia perguntar pra pessoa hey você quer treinar sim ou não a partir do momento que você me força a participar aí deixa de ser bacana suablo suable nem sei como pronunciar o nome dessa coisa o Scyther deve dar conta certo 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 eu fico com o Scyther ainda também ele é ground type então não vai ser uma boa ideia ter os outros pokémons é bom ter um pokémon que é imune a ground é mesmo que eu não tenha matado ele com um ataque só eu não morro pra um ataque só dele também então só deixar ele em alcance pro segundo ataque já é bom bastante eu acho que esses dois pokémons também deram invis bons pro Scyther então foi útil pra isso também esse daqui seria o final ah glória luz do dia uma música relaxante até eu mereço essa música relaxante depois de tudo isso eu absolutamente mereço essa música relaxante claro que ela foi substituída pelo barulho do surf logo em seguida mas voltou agora se liguem só nesse efeito tipo depois da água é isso daqui é um glitch do emulador eu não vou nem mentir dizer que isso daqui é natural do jogo não é natural do jogo o céu meio que é como se tivessem nuvens nesse lugar é tão alto que as nuvens tampam o lugar de vez em quando ok vamos entrar pra poder esconder esse defeito técnico ok qual é o estado dos meus pokémons todos eles quase 100% então não preciso realmente treinar como é que eu faço pra invocar o peraí ok esse cara só vende bolas e eu não preciso de bolas acho que pra poder invocar o babacão eu preciso fingir que vou iniciar a batalha contra a elite 4 só pra poder invocar ele digamos assim ah uma coisa que eu posso fazer é vender os meus max revives o meu max revive único singular então vamos falar com esse cara pra poder invocar o pearl espere aí não vai indo sem mim você vai desafiar a liga pokémon não vai? é por isso que eu estou aqui também vamos ver quem é mais digno de fazer um desafio é... aliás pra poder fazer o desafio com uma batalha sim antes de desafiar a liga pokémon vamos nos cansar faz todo sentido isso aqui é um stirraptor o que não é bom pra saúde do meu saiter vamos tentar o chuchu aqui aeroa esse é ok não vai tirar basicamente nada porque eu resisto a isso e eu paralisei ele com o static então melhor ainda thunderbolt por outro lado deve matar espero eu apesar de que esse ray 2 não tem muitos EVs em geral ok matou ele passou mais tempo treinando no daycare do que treinando batalhando realmente então os EVs ficaram zerados por todo aquele tempo isso aqui é um snorlax contra um snorlax eu acho que posso ir pro roteador aqui e tentar tirar proveito desses snorlax vamos ver se eu consigo eu uso sub aqui ok não não ele tem crunch que pena então o computador pensou em tudo se é esse o caso pra quem eu vou pra derrotar essa coisa ai eu esqueci de pegar eu esqueci de pegar o Rhydon de volta eu podia ter pego ele de volta pra essa batalha mas eu não fiz isso isso daqui é como os americanos dizem um head scratcher vamos fazer o seguinte eu vou sacar a Paula pra poder ter um free switch aqui Paula o B-Barrel fez o trabalho dela até o fim disse eu a minha HM Slave só que agora eu já cheguei na liga então não preciso mais dela é desse jeito que a gente faz as coisas aqui senhoras e senhores você chega até o fim da sua utilidade e eu descarto você igual uma embalagem de doce agora eu tenho a chance de entrar com meu Sighter em segurança e usar o Wing Attack aqui e não tirar nem perto de tanto quanto eu queria ok Boris Lembo também não tirou muito então eu acho que tudo bem se eu consigo um crítico aqui não ah ok ele usou Rest mas isso é ok porque eu vou ter dois turnos grátis aqui então não é de todo ruim ele não é Chester Barrier é ele não é ótimo então de novo o Wing Attack eu fico a um crítico de matar ele esse crítico não veio entretanto então eu uso Slash aqui perfeito ele está em range o Wing Attack aqui mas não em range para ele usar um item então isso aqui foi perfeito eu não podia ter feito uma jogada melhor do que essa se eu tivesse colocado ele no vermelho ele teria usado Full Restore um Rapidash um Rapidash perfeito para o meu Octillery e Surf e Surf uh Sunny Day isso é ruim para mim tipo não é ruim apenas agora mas é ruim em geral porque não tem nenhum Pokémon no meu time que realmente se favorece por causa do sol ele trocou o Rapidash agora o que é claramente algo que ele pode fazer então e foi para Rose Raid dele mas tudo bem porque eu também tenho uma dessas inclusive eu vou mostrar aqui mesmo Grass Whistle e graças ao Lorde Senhor ele errou começar a dormir a esse ponto seria menos que ideal eu tenho o Slud Bomb então eu posso fazer dano neutro nele eu não sei se ele tem também ele tentou Grass Whistle de novo e errou de novo o que é super e ele não usa o Full Restore dele então eu posso finalizar digamos assim a Rose Raid ok o sol desapareceu agora que o Rapidash está em Range eu vou querer usar um Pokémon que seja rápido para poder nocautear o Rapidash antes que ele possa invocar o sol quer dizer quer saber Tans ele também tem um Epoleon então o Epoleon também não vai ficar feliz com o sol também então se ele quiser invocar o sol de novo invoque é tipo whatever ele usou o Willow Isp que é super ok para o meu Pokémon que ataca no lado especial então soma as duas Pokémon e a gente vai estar pronto para encerrar o vídeo e iniciar a preparação para a Liga ele vai mandar o Heracross mas o meu site come esse Heracross para o café da manhã não aperta o botão errado agora por favor esse não é nem perto do momento ideal para apertar o botão errado e agora que ele vai para o Empoleon o Chuchu deve dar conta em um One V One eu nem acho que ele tenha Hydro Pump apesar de que eu posso estar enganado sobre isso eu sou mais rápido do que ele exatamente como previsto e eu sei que eu vou precisar de dois ataques para nocautear ele não há nenhuma dúvida disso aqui é Brine é ok porque como a gente já discutiu só causa mais dano quando ok isso tirou muito mas não bastante ele não usou itens também então é isso derrotamos o Pearl pela última vez no Nuzlocke fizemos isso sem nenhuma casualidade exceto pela Paula mas eu acho que eu não estou pronto para a Liga Pokémon se eu estou perdendo para você hey droga você tome cuidado entretanto eu vou ficar mais forte e vencer o meu caminho pela Liga Pokémon porque eu irei me tornar um campeão o mais poderoso ensinador Timos melhor você não perder para ninguém antes de mim o clássico Vegeta eu não estou aqui para salvar esse sujeito eu só não quero que ninguém morra é ok calma deixa eu tentar de novo eu não vim aqui para te salvar Kakaroto eu só não quero que você morra para as mãos de ninguém além das minhas uma verdadeira young daddy vamos mover a Paula para o cemitério primeiro pegar meu Raidon pegar aqui a Paula e colocar ela no cemitério junto com a galera todos os pokémons mortos e espero eu que os únicos e é isso eu não capturei pokémons o bastante nem para completar uma caixa e também faz acreditar que eu pulei sem querer algumas rotas eu tentei ser o mais preciso possível em relação às rotas mas sempre tem a possibilidade de eu ter esquecido uma ou outra ok entendi um andar é para quando você faz o bagulho online e o outro andar é para quando você faz o bagulho por cabo com alguém em pessoa entendo entendo mas é isso para o vídeo de hoje se você tiver gostado clique em like se inscreva no canal para saber quando o próximo vídeo vai sair apesar de que não esperem de pé e é isso para essa série o próximo episódio será o último com exceção de um episódio bônus que eu posso talvez fazer estou pensando a respeito ainda mas quando se trata do Nuzlocke o próximo episódio será o final então não percam e aguardem falou e paz